Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal e hoje, galera, é um vídeo um pouco diferente. Nosso amigo, o Edu, da Lomiar, vou colocar aqui o Instagram dele e vocês podem conferir um pouquinho aqui do trabalho dele. Cara, é muito legal o trampo dele e ele comprou um carro, né, que faz parte do vídeo do canal. A gente fez o vídeo desses carros, né, na época do Lexus, dos três Lexus do Tarso e ele viu aqui pelo canal o Lexus e gostou e veio comprar. Eu vou botar aqui, ó, assiste lá depois o link dos Lexus do Tarso, que é muito legal, velho, foi show de bola. E, cara, ele vendeu um do cinza, que não é nem o prata, é o cinza. E vamos lá pro conteúdo que vai ser muito legal, velho. E aqui, ó, olha o carrão que foi vendido. Se liga nisso. Olha esse carro, velho. Ô, Tarzão, antes de começar o vídeo deixa eu te perguntar uma coisa. Tu já tá com o coração de boa, já? Tô, tô porque o cara vai cuidar do carro. Ó o cara aqui, Edu. Cara, satisfação, velho. Satisfação. Vai cuidar aqui. Super tranquilo. Meu, animal, velho. Como que tá o coraçãozinho, hein? Pô, tá doido, é feliz demais. Show de bola, velho, que carro. Ô, Edu, e eu vou te perguntar, cara, você já teve algum Lexus? Você já teve anteriormente, não? Não, 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 não tive. Esse é o primeiro. Mano, que carro sensacional, né? E, cara, já deu uma volta nele ainda não? Vai dar? Não, tá, nem andei o carro. Não comprei a longa distância e nem andei, não. Não, não, pior que eu comprei por causa dos seus vídeos, né? É, então, olha só. E o Tarz até deu um toque pra mim, ele falou. Pô, Rafa, quem vai comprar o Edu e o Edu, ele veio, viu o vídeo aqui no canal. E isso é mais legal que tudo, né? Porque, cara, é isso que eu falo pra vocês, é comunidade, velho. No final das contas, isso é o que é legal, né? É gerar comunidade. A gente cria ali a expectativa, que vai olhando ali, vai começando a adquirir o conteúdo do carro, ver as fichas técnicas e falar, ô, eu sou fã de Toriota, né? Só Toriota até hoje. Tive um ponto vago, mas eu saio fora, velho. Existe um TSI, mano, ou não? É, eu tive Tiguan, eu tive Golf, pô, só... É, eu vou te falar que eu tinha um A3. E era BBB. BBB, exatamente. Exatamente, cara. Ainda mais aqui pra vocês é tranquilo, que vocês estão lá no centro da capital, aí vocês conseguem pés, conseguem me conduzir. Pô, agora eu lá no interior, cara, é furada. É, fala pra galera, onde você é, de onde você vem. Galera, pra quem não conhece o Edu do Educar, a gente trabalha lá com os faróis modificados de carro, né? Faz as modificações de faróis. Faz tempo também o canal no YouTube. É, segue aqui, galera. Depois ele vai deixar na descrição aí, ó. Educar essas histórias exclusivas. Nosso Instagram lá é EducarLumiar. A gente faz as modificações aí de faróis, faz as porradas de coisa lá. Legal. Mas eu fico no interior, no meio da roça, tá? Você tá lá. É, fica lá em Lumiar, Nova Freebook. Quem conhece, coloca aí nos comentários. Quem conhece... Eu já conhecia, hein? Eu já conhecia. Pesquisa aí que vocês vão ver. Aproveita lá e passa o final de semana no nosso site lá, que a gente tem um site lá que a gente aluga também. Quem quiser conhecer a região lá. Mas aí, na verdade, eu tava em busca de um Kenner. Tava em busca de um Toyota Kenner. Aí apareceu um IS300 lá no OLX. Eu falei, que carro é esse? Vou jogar no Google. É. Tô curiosidade. Joguei no Google, veio o cara que tinha três. Não, e o pior de tudo é que esse cara aqui, galera, ele detém três. E assim, se você for pesquisar, não tem. Então você fala, pô, onde é que eu vou achar um carro desse? Eu pesquiso sobre. Hoje tem uma venda lá, tem um prata à venda. É o daqui. É o meu, não há outro. É, então eu falei, caraca, como é que o cara tem três? Aí quando eu falo no meu olho, o Felipe lá dos pesquisadores, ele falou, cara, isso é pegadinha. Não tem como. Não tem como ele ter três. Cuidado com esse negócio aí. É golpe. E é complicado, né, Edu? Porque hoje em dia tem tanto golpe, né? Tem tanta coisa. Eu tava tentando pra ele ali, cara. É porque eu ainda tenho ali uma ideia, assim, com o pessoal que eu faço muita venda online, né? Tô no WhatsApp todo dia eu respondo ali de 200, 300 pessoas por dia. Aí o que acontece? A gente acaba sabendo ali a idoneidade das pessoas, se ela vai querer te passar um golpe, se ela quer fazer um negócio pra passar o carro pra frente, por exemplo. Ou se quer fazer um negócio pra ficar com o carro. No caso dele aí, pô, o cara tem três e S. É muita coisa, né? Por que o cara comprou três e S pra vender ainda, sabe? Pô, não tem como. Não tem como, cara. O cara vai tá querendo me passar a manta? Não vai, pô. Não, e foi muito engraçado isso aí, tá? Que o Edu falou, porque quando eu montei esse vídeo, galera, muita gente me perguntou, cara, por que ele tem três e S? Por que que é isso? Mas, cara, é oportunidade. Quando é que você vai comprar um carro desse, né? Quando aparece, você pega. É básico. Não acha. E a oportunidade vem, quando a gente começa a entrar nesse meio, os carros vêm pra gente, parece uma coisa. É que nem o LS veio pra mim, esse novo IS veio, chegou, algum contato telefônico, vai entrar, você quer? Então é assim que vira. Não tem como, né? É assim que entra no nicho, começa a ficar. Então é isso aí. Ô, Tarza, agora que tu tá vendendo essa joia aqui pro Edu, né, velho? Bom, o pessoal já conhece um pouco desse carro, né? Tipo, o pessoal sabe porque a gente falou do prata. É igual. É idêntico. É a mesma coisa. Se você pôr o Google IS 300 2012 Brasil, vai aparecer o 1718, que é esse carro com outra placa e chassi. Mas exatamente o mesmo carro. E é muito forte, cara. É muito forte esse carro, velho. Você acredita? Esse tem um a mais, que é um carro que na época tinha um acessório, esse veio com multimídia. O meu não tem a multimídia. Vou mostrar um pouquinho aqui pra galera, né? O pessoal não viu. Esse aqui já tem. Vou até abrir aqui, ó. Vou apresentar que ele é bom pra isso. É. Esse tem que saber, né, Edu? Caramba. Ó, aqui é tudo igual ao 1718. Liga a luz aqui em cima, Tarza. Pessoal, vamos ver se dá uma melhoradinha. Aí. Vai ficar tudo full LED isso aí, tá? Vai ficar esse negócio de trabalho. Olha o cara aqui, olha o cara aqui. Então esse, diferente do outro, ele vai ter a multimídia e tem a câmera de ré. Ah, ele já vem com a multimídia. O meu é um som original. Mas do resto é tudo igualzinho. Área digital, 10 airbags, piloto, pedal shift. O cambiozão aqui igual. Tudo idêntico, na verdade? Igual, ECT, tudo igual. Só muda a multimídia. Esse carpete aqui, que pelo amor de Deus, cara. É a gramatura dele. Eu tentei, juro por Deus, que eu tentei comprar um igual. Eu não consegui, cara. Não acha, não acha. Os caras fazem isso pra esse carro, cara. E é sensacional o acabamento desse carro. Não, é. É isso. Acho que é uma característica da Lexus. Você pega aquele S300 que tá lá, o carpete é desse. Então. É uma categoria de luxo, né? Olha só. Já trazem essa pegada. Meu, olha isso, Edu. A parte de trás era da parte da frente também. Não, meu. Eu sou apaixonado nessas coisas, porque, né, você vai pegar, você viu da Volkswagen, né? Os caras, eles acabam levando muito isso aqui, né? Tipo, acabamento de trás já é de frente da frente. É, não precisa ser premium, só pra quem vai na frente. Não, sensacional. O porta-mala também é gigante, também. Ele é bom. Aqui já vai entrar as lanternonas de LED. Ah, agora conta aqui pra galera, aqui, ó. Já é. As lanternas, porque o cara é especialista de lanterna e farol. O que será que vem aqui de farol e lanterna, né? Já chegou as lanternas, o farol tá chegando também. Fazer uma modificação nele, vai abrir. Na verdade, a gente importa esse farol lá da China, né? Abre todo o farol e faz toda a modificação interna do farol. Porque o farol é muito bonito. Todo farol que você compra na China aí, ele é um farol que tem um DRL bonito. Ele só não tem funcionalidade. Você vai colocar no teu carro, vai sair rodando à noite, aí tu não vai chegar nada, né? É, né, meu? Só é bonito, né? Não é funcional, né? Exatamente. Aí o que eu faço? Eu abro ele, modifico todos os componentes internos, boto o meu circuito lá com os projetores, bilhetes que a gente trabalha. E aí sim, aí o bicho ilumina. Aí é, hoje quente. Se um desse aqui gera 5 mil lucros, vai passar pra 40 mil. Ah, é tudo isso? Meu Deus do céu. É absurdo. Eu vejo, eu acompanho o Edu faz um tempo, cara. É surreal. Oi, Edu. A gente tira uma dúvida. Tu vai mexer alguma coisinha nesse carro? Cara, por enquanto não. Nada. Eu não tenho ideia. Você vai manter original mesmo. Eu só manter esse meu. Esse aqui vai ser o carro pra poder a gente dar uma viagem, viajar, né? Dar aquela descansada, porque a gente trabalha, fica pesada. Exato. Viajar gostoso com conforto, né? Não, e confiança, né? É, confiança e conforto, né? Meu Deus do céu. Lá a gente tem a Hilux lá pra rodar pra um lado pro outro lá, carregar as coisas de sítio e tal. Mas na hora de viajar, nossa, eu fiz a viagem dela de 600km, o bicho é muito bom. Ah, né? Imagina, mas a Hilux aí vai falar com a Hilux pra te atender. Não, não vai. Ela tá aparecendo que tá dirigindo em Fusco. Não, não, não. Muito louco. Pô, deixa eu te perguntar, Tardos, agora, que tu tá aqui. Ele só tem um da frente, né? Agora que eu reparei, né? Ele não tem atrás, né? Esse UIS é só na dianteira. Ah, era o outro, né? O LS tem as quatro. Ah, era o LS, eu confundi. Ele lá até puxa a porta pra dentro. É, tu viu a sucção? Cara, quem não viu esse vídeo ainda, ó, clica aqui. Esse carro é incrível, cara. É incrível, muito louco, assim. Cara, Du, parabéns, cara. Aproveita esse carro. Eu quero agradecer esse cara aqui, ó. Você é louco. Ele que proporcionou essa situação. Du, todo mundo, tamo junto. Postou o vídeo lá, cara. Tamo junto, pô. Gente, é isso, velho. Isso aqui, gerar comunidade, tá vendo? Uma coisa gerou a outra, né? Isso é muito bom, mano. Aí, fala pra ele lá, se alguém tiver interesse, pode comprar os outros lá. Tem um ali, ó. É, é, tem outros lá. Galera, se inscreve aí, deixa o like, tamo junto. Segue esse cara aqui também, o conteúdo dele é... Se inscreve lá, tem bastante conteúdo técnico, de faróis, principalmente, pra quem quiser aprender realmente lá. Também a gente tem uma área lá no nosso Instagram que a gente ensina a galera que já tem um conhecimento certo ali sobre os faróis. É o nosso Close Friends lá, a galera entra lá. Tem um acesso a um conteúdo exclusivo que a gente divulga lá no nosso Instagram. Claro que você vai pagar uma taxinha lá por mês. Não é um valor absurdo, a gente cobra lá 50 reais por mês. Mas é um ótimo. Pô, você tá doido. Tem gente lá que, às vezes, com a dica que eu passo, o cara salva mil reais lá no problema que ia acontecer. É isso que eu falo. São dicas, é que o pessoal tem muito preconceito porque gerou um probleminha nos Close Friends que o pessoal ficava divulgando só videozinho na internet e cobrava. Mas, galera, quando traz conteúdo e agrega valor, aí você tem que pensar em uma situação dessa. É uma coisa, a gente ajuda muito. Por exemplo, lá no nosso Close Friends lá, a gente tem em torno de uns 40 lojas que participam lá direto. E volta e meia eu salvo alguém lá. Que pegou um pepino lá. É isso, cara. E o cara não sabe. É isso. E aí eu salvo ele. E muitas vezes também eu, às vezes, estou com algum problema, assono os caras. Os caras jogam no grupo, eu mando pra eles lá no grupo, porque a pessoa só vê os históricos. Mas aí eu divulgo o conhecimento que eu aprendi com os outros também, cara. E vai assim, eu aprendi com os outros. É isso, é isso. E é foda, gente. Por exemplo, se o cara for entrar comigo no WhatsApp e eu tiver que passar isso tudo pra ele, pra uma pessoa só fica complicado. Eu teria que, sei lá, cobrar um valor mais alto. Fica, fica individual, né? O individual não dá. Exatamente, é. Pede o dia inteiro, né? De trabalho. Exatamente, é. Exatamente. A gente passa lá o conteúdo legal. E tem um vídeo lá, né? O YouTube lá tem coisas. Nossa, tem cada conteúdo top lá. Ah, é mesmo. Isso aí eu acompanho. Vocês vão pegar lá desde o início, lá com o nosso canal começou em 2012, se não me engano. Já tem quase 11 anos aí. Bastante tempo. É, tem muito tempo. Então tem muita coisa. É um conteúdo bem legal. Irado. Vocês vão lá e vê lá, vocês vão gostar. Eu vou colocar no título também. Eu vou colocar aqui, galera. Já o Edu como collab e vai ficar show de bola. Não perde, tá bom? Tamo junto, galera. Abraço.